Como são feitos os exames para diagnosticar o Alzheimer? Muita gente pensa que o Alzheimer é diagnosticado através de exames de imagem, mas não é. Quando os médicos pedem o exame de imagem, é porque na verdade eles querem descartar outras patologias. O Alzheimer é diagnosticado através de exames clínicos, exames neuropsicológicos. São como se fossem testes psicotécnicos, sabe? São testes onde o doente vai ser avaliado para ver se ele tem perda cognitiva, para ver como está a memória, entre outras coisas. Então, é um exame feito no consultório por profissional preparado para isso, já com grande experiência, e pode demorar até 5 horas. Então, é assim, o Alzheimer não é diagnosticado através de exames de imagem, ok?